Olá, seja novamente bem-vindo. Neste vídeo de aula, vamos aprender a criar funções para gerar o salto e a racha automaticamente, para que seja mais fácil de instalar no aplicativo. Este código que aqui está, é o mesmo da vídeo anterior. E vamos usar este código como base para o resto. Veja, vamos começar com a função que gera o salto. Primeiro vou salvar este fecheiro, salvar como index, definir a extensão. Vou remover esta parte daqui e vou comentar o resto. Cortar isto aqui. Vamos começar pela função salto. Vamos assumir que o método de encriptação para o qual vamos gerar salto será apenas o blowfish. Então, vamos trabalhar com um formato fixo e um salto de 22 caráteres para o retorno desta função. Vamos criar um salto aleatório através da função md5 e a função mtrand. Existe uma enorme variedade de funções PHP que geram caráteres aleatórios, mas aqui vamos usar a função mtrand. Veja, rand vai ser igual a md5, vamos colocar mtrand. Posso tentar tirar o retorno desta função. Veja que vai retornar. Ecosalt. Temos o valor por causa da função mtrand e da função md5. Agora, para termos a certeza de que o usuário possui uma hash unique, mesmo que as passos fortes sejam iguais, vamos utilizar a função uniqueid. E passaremos a função mtrand com o parâmetro uniqueid. Vamos passar a função mtrand e vamos passar também o argumento true, para ter a certeza de que usamos caráteres esta. O que torna mais seguro. Veja agora qual retorno. Antes nós tínhamos isto, agora temos isto. Não tão diferente. Bom, já temos os valores aleatórios. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos voltar a codificar estes valores. Vamos voltar a codificar estes valores com base64. Criar aqui uma variável base. Base64. Encode. Random. Bom, o que eu vou retornar aqui agora já não será a variável random. Será a variável base. Veja. Agora está um pouquinho mais estendida. Isto aqui é o mais. Como base64 é de um conjunto alfanumérico que contém o sinal de mais, que não é permitido no conjunto alfanumérico do Blowfish, substituímos, então, o mais por um ponto, através da função string replace. Veja. Criar aqui uma nova variável. Base64. Igual string replace. O que é que nós vamos substituir? Vamos substituir o mais. O que é que nós vamos substituir o mais por um ponto? Na variável base. Vamos, então, retornar o base64 para ver o que obtemos. Bom, agora está um pouquinho mais extensa. Mas é isto aí. Isto significa que já não temos o sinal de mais, o que é ideal para o Blowfish. Para terminar, vamos limitar o valor deste salto para 22 com a função substring. Criar aqui agora uma variável, salto. Ou seja, é a última variável. Por isso, tem mais lógica se eu criá-la com o nome de salto. Até porque é o próprio salto que eu criei aqui. O primeiro argumento que eu vou passar para esta função será o próprio base64. O segundo será a posição inicial, segundo o limite. Ou seja, da posição inicial até a 22ª posição. Vamos, então, retornar o salto para ver o que obtemos. Antes, tínhamos uma série de caráteres que ultrapassava 22. Agora, trabalhamos apenas com 22. Bom, parece que está funcionando normalmente. E já temos a nossa função que gera o salto. Deixe-me comentar isto também. Agora, vamos para uma parte mais fácil, que é criar a hash. Vamos criar a função que cria a hash. Vou colocar aqui. Esta será uma função definida, onde vamos passar como argumento o password. O que será o password proveniente do formulário, HTML? Primeiro, o que nós vamos nascer aqui, nesta função, será o salto. O salto vai ser igual ao formato, que vai ser 2y, 3, se lembra do vídeo anterior. E vamos passar a função salto. Isto quer dizer, isto tudo é o nosso salto numa só variável. Agora, vamos criar uma variável hash, que vai ser igual à função cript. O primeiro argumento vai ser a nossa password. e a segunda vai ser a nossa salto. O que é que nós vamos retornar aqui? Bom, aqui nós vamos retornar a variável hash. Veja como fica. Vou descobrir aqui algumas linhas. Até aqui. Deixe-me ver o formato. Posso remover a hash. Bom, já não vamos precisar disto tudo. Agora, vamos fazer simplesmente assim. Hash, password, senha. Esta linha daqui, vou comentar. Vou comentar também esta linha aqui. Esta linha aqui. O que nós queremos neste momento é simplesmente a hash. Bom, temos aqui a nossa hash, então. 2y, 10. E depois, temos uma série de caráteres, que agora são aleatórios, como podes ver. Estão sempre a mudar. Mas, ao todo, continuamos a ter um total de 60 caráteres. O que é que vai para o banco de dados? Faltamos agora comprar hash. Bom, para fazer isto, vamos criar a função que verifique a hash. Function verifica hash. O que é que nós vamos verificar? Vamos verificar a password. Com o que é? Com a hash existente. Ou seja, a hash do banco de dados. Também vai ser uma função definida. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma variável hash. E nela vamos utilizar a função crypt. Vamos passar como primeiro argumento a password. E o segundo argumento, que será a nossa salt, vai ser a hash existente. Falta-nos apenas verificar se as duas hashs têm o mesmo valor, ou seja, são iguais ou não. Ok. Se a hash proveniente de formular HTML for realmente igual a hash existente, vamos retornar verdadeiro. Caso contrário, vamos retornar falso. temos a nossa função que verifica a hash. Agora, falta simplesmente testá-la. Vou descomentar isto que aqui está. Já não vamos precisar disto. Vou utilizar simplesmente isto. Ok. Vamos utilizar também isto. Temos a nossa primeira hash, que é a hash do banco de dados. Em seguida, temos a nossa segunda hash, que é a hash do formulário. Chamo aqui fazer uma anotação. formulário e aqui banco de dados. Ok. Este é o nosso rastro do formulário e este é o nosso rastro do banco de dados. deixamos o seu comentário de novo. Ok. No navegador, vou tirar isto. Como podem ver, tem os dois valores aqui, mas ainda assim continua a ser diferente. Podem ver, à medida que vai mudando, apesar do resto da hash ser diferente, os 22 primeiros caráteres são iguais. isso porque, apesar de serem aleatórios, a nossa segunda hash, ou seja, a hash proveniente do banco de dados, utiliza os 22 primeiros caráteres da hash existente no banco de dados, sendo que terão sempre os mesmos valores se a senha digitada for verdadeira. Vou aqui mudar para a senha agora, para dar-vos uma melhor visualização. Como podem ver, agora, tem exatamente os mesmos valores, quer dizer, mesmo formato, mesmo salto, mesma senha, igual à mesma hash. Podem ver, pode-se atualizar quantas vezes for necessário, vai ter sempre o mesmo retorno. Vamos agora, então, verificar este usuário. Vamos utilizar esta parte daqui. E vamos criar uma outra variável, que vai ser existe, que vai ser igual à função verificaHash. O primeiro será a nossa password, proveniente do formulário, que é a senha, esta que aqui está, e o segundo será a hash existente, vou usar aqui hash. Aqui, simplesmente, vou copiar isto e colocar aqui. Ou seja, se as duas hash forem realmente iguais, vão retornar verdadeiro. Então, terei este retorno, ecoválido. Caso contrário, vai retornar falso. E terei este retorno, ecoinválido. Veja, vou começar pelo inválido, vou trocar aqui senha com S minúsculo, com S minúsculo para S minúsculo. Inválido. Mas agora, se eu trocar senha de S minúsculo, de S minúsculo para S minúsculo, veja que eu obtenho válido. bom, este segredo por trás do Blowfish, como já antes havia dito, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Na próxima vídeo-aula, vou mostrar-vos como cadastrar usuários utilizando este mesmo método e as prepared statements. Até mais.